Hoje eu tô bebo e armado Tira a mão do meu corpo Debo da branca, debo da amarela, debo da marvada Mas é no fundo do corpo que eu vejo a foto da mulher amada Não tá fácil pra mim Esquecer esse amor Já bebi toda Mas não adiantou Vejo sua foto No fundo do corpo A saudade judia A cama tá fria Sem você comigo Te vi nos braços de outro Me deu um desgosto E os meus olhos começam a chorar Me acompanha na mesa Só era tristeza Tomando caché Essa é pra mim Consolar Te vi nos braços de outro Me deu um desgosto E os meus olhos começam a chorar Me acompanha na mesa Só era tristeza Tomando caché Essa é pra mim Consolar Outra Outra Bora das águas Marcos Moreno Arrocha ou não Me deu um desgosto Me deu um desgosto E os meus olhos começam a chorar E os meus olhos começam a chorar Me acompanha na mesa Só era tristeza Tomando caché Só pra mim Consolar Te vi nos braços de outro Me deu um desgosto E os meus olhos começam a chorar Me acompanha na mesa Só era tristeza Só era tristeza Tomando cachaça Pra mim Consolar Bora dançar Coladinho com mais moreno Você tá lá e desde pra cá E até a próxima Pra me Obrigado.